Olá, Paulo Rangel aqui da Paulo Rangel Imóveis, trazendo uma oportunidade para você que quer ter um apartamento, quer que tenha sacada, vista a mar e seja no bairro Guilhermina. Oportunidade, vamos conhecer junto que você vai ver. Entrando aqui no apartamento, nós já vemos essa sala, uma extensão muito bacana, bem definida, sala de estar, aqui o espaço para sala de jantar. Um pé direito bem bacana, a gente vê que tem dois ventiladores de teto, lembrando que aqui em dias de vento você não precisa de nada, nem onde é condicionado. Porque a gente pega o vento que vem da praia, ele entra aqui no apartamento, vai pelos corredores, pela cozinha, então a ventilação aqui é contínua para você. Lembrando que aqui a gente pega o sol da manhã, melhor horário de sol para não deixar o apartamento nem úmido, tirar toda a humildade do apartamento e não deixá-lo quente na parte da tarde e noite. E com uma sacada muito bacana, uma extensão muito legal com vista livre. Para você que preza, não quer perder qualidade. Peraí que caiu uma gotinha aqui, que hoje está um dia bem chuvoso aqui na praia, deixa eu limpar. Pronto, voltamos. E nós temos lá o mar, olha como a gente está pertinho, muito perto. Vista olhando da sacada, pé direito alto, uma sala com extensão bem bacana, você consegue colocar um sofá retrátil aqui, aqui área de televisão. Uma mesa bem bacana, de área de jantar. Nesse corredor a gente tem acesso aos quartos, é a área privativa do apartamento. E aqui uma bela extensão de cozinha, toda azulejada. Com lavanderia bem espaçosa, um janelão bem grande aqui para propiciar bastante luz natural e também ventilação. Espaço para tanque, máquina centrífuga, uma lave-seca grande se você quiser. Vista livre, como eu falei, de todas as janelas. E aqui aí você tem uma hortinha ainda, pode colocar flores, então um tempero. Essa cozinha é maravilhosa. O espaço que ela tem para você se organizar aqui é perfeito. Lembrando que essas duas partes, esses dois cômodos, são os cômodos sociais do apartamento. Então quando você vai receber visitas, vem os amigos, filhos, netos, vai fazer um almoço, um jantar aqui para todo mundo. Essa é a parte social que você vai aproveitar do apartamento com vista mar aqui na sacada. Indo agora para a área privativa. Nós temos o primeiro dormitório com a mesma vista ali da sacada. Você vai acordar, vir aqui e ver como estão as ondas do mar. O barulho a gente consegue ouvir daqui. Muito fácil de mobiliar, bem quadradinho, com bastante tomadas aqui em todo ao redor do apartamento. Você tem uma seleção bem grande de tomadas para te atender. Continuando o banheiro social. Ele está escuro porque o apartamento está quase cortado, porque o proprietário saiu e pediu para desligar a luz. O chuveiro com saída de vapor. E o quarto principal, que tem o brinde aqui de uma sacada exclusiva para você, sendo que ele é uma suíte. Então ele fica banheiro. Cômodos privilegiados em relação a tamanho. Aqui o espelho, gabinete e o box. Saída de vapor externa. E uma sacada vista mar lateral também. Olha como está nublado o tempo hoje. A garoa está bem forte. Ali na frente já fica o tenda, a sojimac, o centro comercial. Ali é o campo da aviação. E aqui a gente tem a sacada privativa da suíte. Um apartamento perfeito para você que procura espaços grandes. Gosta de apartamentos assim, que tenham cômodos maiores. Esse é um modelo já não muito novo. Mas te propicia ter isso. Cômodos bem amplos, pé direito alto, ventilação privilegiada. Voltado frente praia, pegando o sol da manhã. Uma sala muito bacana. A cozinha nem vou falar mais nada. Porque é perfeita para você fazer a distribuição de imóveis. E está livre também em todas as janelas. Estou repetindo isso várias vezes, porque é um grande benefício hoje na Praia Grande. Lembrando que o prédio tem uma vaga de garagem. Duas responsáveis. Da portaria na parte da manhã e limpeza. Duas sacadas. Pertíssimo da praia. Muita segurança. Rua larga. Garagem no subsolo. E no térreo. Pra você aproveitar o que de melhor a Praia Grande tem pra te oferecer. Um espaço muito bacana. Um apartamento perfeito. Com uma família até grande. Não deixe de vir conhecer. Se você gostou desse vídeo, ajude a gente aqui no canal. Curta. Dê um joinha. Compartilhe se você conhece alguém que está procurando algum apartamento nessa configuração aqui na Guilhermina. E se tiver alguma dúvida, pode colocar no comentário. Paulo, gostei muito do apartamento. Quero conhecer. Eu vou ter o prazer de te atender. O meu número de telefone vai ficar aqui embaixo do vídeo. Pra facilitar você a entrar em contato comigo. Bom, entrando aqui no apartamento, a gente já tem o hall. Espaço aqui pra receber as visitas. São dois elevadores social de serviço. E lembrando também, você tem salão de jogos com espaço aqui pra brinquedoteca de crianças. Pra dias que tá nublado, chuvoso, como hoje. Você não ficar ocioso no seu apartamento. Tá bom? Um salão bem legal, com bastante opções. Pingolim, mesa de sinuca, ping pong, carteado. E também, um tabuleiro aqui de damas e xadrez. Petitions da praia. Um salão de festas aqui. Com espaço pros banheiros. E churrasqueira. Não dá pra ver, tá? Vem conhecer essa opção, muito bacana. Um prédio bem legal. Uma estrutura bem bacana. Apartamentos com espaços perfeitos pra você. E muito próximo à praia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.